Saída com defesa e justiça e apita o árbitro! Bola rolando! A partir de agora vamos juntos no Futebol 105 FM! Futebol na 105! Segura a Léo, vem bola por câmbio de ataque, o time do Santos na ponta, caiu o Jorge, cruzou pra boca do gol, furou o Arthur Gomes! Teve a chance dentro da pequena área, a bola voltou no rebote pro Santos, Felipe Jonathan levantou pra boca do gol, afasta, tira a defesa, rebote pra Jobson, Ganhou no pé de ferro, tabelou por dentro, tirou, bateu pro gol, pega um sai! Defesaça do goleiro, no contra pé e conseguiu a recuperação, chute forte na entrada da grande área, chute rasteiro, ele foi buscar, faz uma grande defesa! Aí moçando o futebol! 105 FM! E aqui vem o time do defesa, cruzamento na direita, pro meio da área, praia Romero, tocou, é gol! 105 FM! Gol do Defesa e Justiça! Brian Romero tem a 31 estampado na camisa! Jogada pela direita nas costas de Felipe Jonathan, o cruzamento do piscine pro meio da área, fechou no segundo pão, Brian Romero já pisando dentro da pequena área, bateu pro fundo do gol, aperta o placar da vila, o gol é do Defesa e Justiça! Brian Romero, 6 minutos, segundo tempo tá registrado! Defesa e Justiça tem 1, 0 pro Santos! João Paulo não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede! Felipe Dino até para a cangota, boa jogada, cruzou pra boca, ligou livre de cabeça, cai o Jorge, incrível, 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 perde uma grande chance, sozinho, dentro da pequena área de cabeça, tocou pra fora, Lucas Basílio! Olha o Defesa, entrada da grande área, Raquel não dominou, sobrou a chance, no segundo chute, no canto pra fora! Esnaldo, cara a cara, teve a chance e perdeu! A emoção do futebol! Compete dentro, tentou a inversão, a bola chega em Paná, tira mal, Esnaldo, chegou Paná, recolheu, dominou o último terço do campo, cruzou pra boca, ligou o desvio, pega o goleiro, assobra o chute pro gol, voltou o Luiz Caspar, que é gol! 105, o FN, gol do Santos! Lucas Braga, tem a 30 e 6, estampado na camisa, cruzamento do Pará pela direita, o peixinho do Lucas Braga, o goleiro tirou, sobrou do outro lado, cruzamento da bola, passou de novo por toda a área, mas não passou por Lucas Braga, com gol escancarado e bateu firme e forte com o pé direito pro fundo do gol, sai emocionado a marcar o gol pelo peixe da Libertadores, beija o símbolo, aponta pro céu e agradece agora, 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 quem dá bola é o Santos, Lucas Braga, empata o jogo na Vila, 32 e segundo tempo, tá registrado, e este gol, este gol do peixe vai pro rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, que comemora 80 anos na próxima sexta-feira, o gol é do peixe, é de Lucas Braga, é do Santos de Pelé, 32, repito, segundo tempo, 1 pro Santos, 1, também pro Defensa e Justiça, o Insain, não chora não, goleirão, a bola dorme no... A emoção do futebol! 105 FM! Santos sem a posse de bola no campo defensivo, Sandri, trabalha com Wagner, Leonardo, empurra pra Luiz Felipe, pé direito na bola, tentou o lançamento, escapou Lucas Braga, em posição legal, o goleiro foi, voltou, Lucas Braga dentro da grande área, a chance na virada, dominou, cruzou pra boca no gol, vim o toque, é gol! 105 FM! Gol! Do Santos! Do Santos! Marcos Leonardo tem a 38 estampada na camisa, nos acréscimos o Santos vira o jogo na vila, lançamento pra Lucas Braga, que apareceu sozinho, a defesa vacilou, ele recolheu, dominou, teve a calma, a tranquilidade, cruzou no segundo pão pra Marcos Leonardo, mais o menino da vila, fôlego novo, acaba de entrar, desviou a bola, caprichosamente tocou na trave, entrou uma encinha pro fundo do gol, vira, 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 virou o peixe na vila! Agora, 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 e de virada, é sempre mais gostoso, quem dá bola é o Santos, Marcos Leonardo, 47 segundos no tempo, tá registrado, pra carimbar mais uma vitória do peixe, pra dar esta vitória pro rei do futebol, esta vitória pra Edson Arantes e o nascimento do rei Pelé, é a virada do peixe na vila, Marcos Leonardo, salva o zagueiro do Santos e acabou! Não há tempo pra mais nada, apita o árbitro, termina o jogo! Em um lance emocionante no final, o goleiro tentou de cabeça, quem salvou o Santos foi o Pituca! No cruzamento, a saca não tirou, a bola sobrou, pro camisa 31, o Brian Romero, já dentro da pequena área, ele dominou na barriga e bateu pro gol, mas o pé esquerdo salvador do Pituca, evitou o empate do defesa e justiça, o Santos vence de virada por 2x1, garante até aqui a melhor campanha entre todos da Libertadores, e elimina o time argentino!